Agora, iniciar a sessão de exercício matinal no Adam, que está já esperando nossas atividades. Então, vamos fazer exercício no Adam. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, meu filho. Vamos na outra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, abrir e fechar a perna. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Qual a outra perninha? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Levantar a perna. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sempre dentro de uma angulação que não incomode. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, movimentar o tornozelo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na outra tornozelo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nunca forçando. Aqui, no membro superior. Uma, duas, para melhorar a capacidade respiratória. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, para abdução e adução. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, dobrar e esticar o cotovelo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O trabalho no punho, de flexão e extensão, de leve, isso. O alongamento das mãos, de leve, isso. Na outra mãozinha, o alongamento, isso, filhão. O alongamento da perninha, isso. O alongamento da outra perninha, junto com o pé, ó. Aqui também. A massagem na barriguinha, no sentido horário. Para facilitar os movimentos peristálticos. Para que a criança possa evacuar bem. E com isso, ela vai criando uma... Vai se desenvolvendo, sua parte locomotora e respiratória. Um beijo do pai, fisioterapeuta.